Olá, meninas e meninos, tudo bem? Bem-vindos pra mais um vídeo, mais uma florzinha linda aqui no canal, espero que vocês gostem. Vou usar aqui, ó, esse tecido de cetim, tem nove por trinta e tem aqui esse bordado inglês, tá bom? Esse bordado inglês, ele tem dois e meio de largura por trinta centímetros de comprimento. Espero que vocês gostem, vou usar aqui também alfinete pra prender aqui o bordado inglês. O bordado inglês, ele tem avesso, tá gente? Tem um lado avesso. Se você estiver escutando o latim de cachorro, tá gente? É da rua, tá latindo? Não tem como impedir. Vou juntar aqui e vou prendendo. Prendendo aqui com alfinete, ó. Vou fazendo assim. Assim tá super certo, ó. Ajeita aqui a pontinha de baixo e já coloco o bordado aqui, ó. Tá vendo? E vou prendendo com alfinete. Terminei aqui, meus amores. Agora, o próximo passo é linha com um. Depois eu vou alinhar lá com a linha de pipa, mas agora eu vou usar linha com um. Vou dobrar aqui, ó, essas duas partes. Mas eu vou selar aqui. Pra depois não ficar desfiando. Tá bom? A parte de baixo nem precisa tanto porque vai entrar... A... O alinhavo aqui, depois a cola. Aí não precisa muito não. Ó, juntar aqui certinho. Vou prender com o alfinete. E vou começar a alinhar. Tem que deixar bem certinho. Vou começar aqui, porque aqui vai ficar o nozinho. E o nozinho vai ficar na parte de baixo. Faz o alinhavo. Menorzinho que você puder. Prendendo todas as partes e com a linha da mesma cor, não vai ficar aparecendo. Aqui eu vou dar um nozinho. Mas não vou encerrar aqui não, tá bom? Vou voltar com ele aqui pra parte de baixo. Ó, aí sim. Aqui eu dou os nozinhos finais, ó. Final, ó. E essa pontinha vai ficar virado, ó, pra parte de trás, ó. Depois a gente vai abrir melhor e vai dar pra ver melhor. Vou virar essa pontinha. Vou virar assim, ó. E vou começar a alinhar. Agora, eu peguei aqui a linha de pipa. E vou começar a alinhar. Eu vou retirar esses dois aqui, ó. Porque já não precisa mais, né? E vou começar alinhavando aqui, ó. Depois eu vou acertar as pontinhas. Depois eu vou acertar as pontinhas. E pronto. Um alinhavo normal, tá bom? Vou ir retirando aqui esses alfinetes. Aonde eu já alinhavei. E com um alinhavo simples. Vai seguindo aqui até o final. Eu já cheguei aqui. Sai aqui desse pontinho. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vou recortar aqui essas pontas e vou fazer assim, ó. Cuidado pra não queimar a alinha, né? Olha, fica assim. Vou retirar aqui esse alfinetes daqui também. Olha como fica bem costuradinho. Agora eu vou passar aqui uma bolinha. Então, vamos lá. Ó, ficou assim. E aqui eu colei. Vou colar aqui em cima. Fazer um acabamento, tá vendo? Na parte de baixo. Mas eu vou colar com a cola de silicone. Porque aí fica um acabamento bem perfeitinho. Tá bom? Ó, vou colar aqui. Já selei a pontinha. Essa fita aqui, ela tem um centímetro e meio. Tá bom? Ó, esperei dois minutinhos. Pra eu poder franzir aqui. Tá vendo? Ó, ficou assim. Olha aqui a parte de baixo. Vou amarrar aqui. E vai entrar aqui o acabamento para flores. Então, vai ficar super. Vou abrir aqui só um pouquinho. Agora eu vou pegar aqui, ó, um círculo de feltro. Esse círculo aqui tem dois e meio. Aí eu vou colar aqui, ó, tapando essa parte. Olha como que ficou aqui, tá vendo? Bem certinho. Só vou... Esconter essa pontinha aqui, ó. Tá vendo? Já arredondou a parte. E a parte de cima ficou assim. E eu vou colar aqui um miolo para flores. Ó, um miolo para flores. E eu colo aqui. Então, meus amores, ficou assim a flor. Que linda! Espero que vocês gostem. Flor com tecido de cetim bordado em inglês. Essa florzinha ficou com 10 centímetros, tá bom? Espero que tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho, tá bom? Que vai ajudar muito com o crescimento do canal. Não esqueça de ir lá no canal do meu esposo. Tá, vou deixar o link na descrição. Tá certo? E desde já, agradeço a todos vocês. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau!